Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro Aonde Não Se Fala de Deus Imagine você, uma Bíblia aberta em um livro aonde não se fala de Deus Não se fala de Jesus Cristo e nem do Espírito Santo Mas que livro é esse? Esse livro, ele encontra-se dentro da Bíblia É o único livro da Bíblia que não fala de nenhum dos três da Trindade Daí você pode estar curioso Se você está curioso é porque você não lê a Bíblia Se você está curioso é porque você não tem prestado atenção no livro que você carrega possivelmente há alguns anos É, meu amigo, precisamos tomar muito cuidado com respeito a isso Você carrega um livro que você não sabia que dentro desse livro existem livros que não se fala de Deus Pois é, esse livro é Esté Esté é o único livro da Bíblia Sagrada que não menciona o nome de nenhum dos três Nem do Pai, nem do Filho e nem do Espírito Santo É, eu vou ler para você aqui no livro No capítulo 3 desse livro de Esté e no versículo 8 Acompanhe comigo essa leitura Mas antes eu quero me apresentar para você que não me conhece Eu sou o Ender Silva Vamos ler aqui no livro de Esté No capítulo 3 e no versículo 8 Que é a chave da mensagem que eu vou trazer a você Está escrito assim E Ramã disse ao rei Assuero Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo Cujas leis são diferentes das leis de todos os povos E que não cumprem as leis do rei pelo que não convenha o rei deixá-los ficar Se bem parecer ao rei escreve-se que os matem E eu porei na mão dos que fizerem a obra dez mil talentos de prata Para que entrem nos tesouros do rei Então tirou o rei o anel de sua mão E deu a Ramã, filho de Ramidata, a Gajita, adversário dos judeus E disse o rei a Ramã Essa prata te é dada, como também esse povo Para fazer dele o que bem parecer os teus olhos Olha só que curioso, muito curioso Ramã era o grande inimigo do povo judeu Mas dentro do palácio estava uma rainha judia Como você deve saber, se você não lê a Bíblia Mas pelo menos você já ouviu alguns pregadores pregarem com respeito ao livro de Esté Com respeito à história de Esté Esté assumiu o lugar da rainha Vasti Que Vasti não quis obedecer o pedido do rei de apresentar-se no banquete perante os seus grandes amigos Bem, então Vasti, ela foi tirada do seu reinado Foi tirada a coroa da rainha Vasti E foi selecionada as meninas a qual tomariam o lugar da rainha E aí foi escolhida Esté para ficar no seu lugar Esté tinha sido criada por Mardoqueu, que era judeu e ela também judia Mas ele pediu para ela não falar a sua linhagem Não falar de onde veio para entrar dentro do palácio Pois bem, ela transformou-se em rainha e ali estava ela E Mardoqueu ficava à porta do palácio para receber as notícias do que se passava dentro do palácio Então, vezes e outras, ela trazia notícias do que se passava dentro do palácio para Mardoqueu E aí ele ficava ali sentado para receber as notícias, as boas e as ruins, os projetos do rei Açoeiro e etc Então, Ramã era o maior general que o rei Açoeiro tinha E vezes e outras, de vez em quando, o rei Açoeiro estava condecorando Ramã a graus maiores dentro do seu reinado Pois bem, então, ele entrava e saía E quando ele passava, ele observava que esse homem Mardoqueu não se curvava diante dele Todas as outras pessoas se curvavam, menos Mardoqueu Ele entrava, Mardoqueu não se curvava, ele saía também não Então, Ramã procurou saber o porquê é que aquele homem não se curvava à autoridade dele E aí, os amigos de Mardoqueu disseram para ele Olha, Ramã está à procura de saber porquê é que você não se curva a ele Porquê que você não se curva a Ramã? Ele sai, você fica duro Ele entra, você continua duro, na mesma posição, reto Você não se move quando ele entra ou sai E aí, Mardoqueu foi e falou para os seus amigos Acontece que eu sou judeu e eu só devo me curvar a Deus do céu Eu não me curvo a ninguém a não ser o Deus do céu E aí, aconteceu que eles denunciaram Mardoqueu para Ramã Sempre existe na nossa roda de amizade quem nos trai, quem nos denuncia E aí, Ramã ficou sabendo que Mardoqueu era judeu E ele ficou muito enfurecido, muito bravo, muito nervoso com aquela situação Ele pega e diz, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou matar esse homem Mas não vai ser só ele, não, eu vou matar todos os judeus Esse povo não vale nada mesmo, eu vou acabar com todo mundo logo E aí, ele bola um projeto, ele bola um plano para poder matar Mardoqueu Enquanto ele está bolando um plano Naquela noite do bola plano, o rei Açoeiro perdeu o sono Deus tirou o sono do rei Açoeiro, óbvio Deus tira o sono do rei Açoeiro e faz o rei Açoeiro lembrar-se do seu diário Que é as crônicas, tá? Mas é o seu diário E aí, ele lembra-se do seu diário Ele começa a dar umas folhadas, umas lindas ali no diário dele E ali, ele encontra que um dia, um homem por nome de Mardoqueu Havia livrado-o da morte Porque Mardoqueu havia denunciado para o rei Que dois guardas do rei queriam matá-lo E aí, acontece que ele salvou o rei E aí, Açoeiro pergunta para todos no seu palácio O que se fez ao homem Mardoqueu por ele ter salvado a minha vida? E aí, eles disseram, bom, não fizeram nada para Mardoqueu Ninguém deu nada ao velho E aí, ele diz, tá bom, então fica tranquilo Quem está entrando ali no pátio? Aí, eles pegam e dizem, Ramã está entrando no pátio Aí, ele fala, opa, chama Ramã aqui Ramã chegou-se até ele Aí, ele pergunta, Ramã Ramã Ô, amigo Ramã Me diz uma coisa, Ramã O que se deve fazer ao homem a quem o rei se agrada, Ramã? Aí, o rei não sabia que Ramã queria matar Mardoqueu Tudo isso é um projeto de Deus O diabo trabalhando de um lado E o projeto de Deus também trabalhando do outro lado Sem ambas as partes saberem Aí, aconteceu o que? Aconteceu o que? Ramã pensou consigo Bom, todas as vezes o rei está me condecorando Todas as vezes o rei está me subindo de grau A quem o rei se agrada? Ah, não sei eu Ah, é claro que vai ser eu que vê Aí, ele pega e diz Olha, o rei Ao homem a quem o rei se agrada Aí, eu digo o seguinte Deve montar no cavalo que o rei costuma andar Deve vestir os vestidos do rei E ser colocada a coroa do rei na sua cabeça Aí, Açoeiro olha para ele e diz Ô, Ramã, que bacana Você é um homem inteligente Você é um homem bacana, rapaz Mas, que brilhante Que ideia brilhante que você tem, Ramã E Ramã fica todo cheio Que legal Hoje eu vou passear no cavalo do rei Hoje eu vou fazer No cavalo do rei Hoje eu vou fazer um passeio show Ah, que legal Com a capa do rei e a coroa na cabeça Aí, ele joga um balde de água fria Em cima de Ramã e ele fala Olha, Ramã Legal, gostei da ideia Pega o meu cavalo O meu vestido A minha coroa E vai lá embaixo Porque lá tem um homem por nome de Maduquil Eu quero que você faça tudo isso Coloca a coroa, o vestimento E ele sentado no meu cavalo Puxa ele pelas ruas e diz Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada Ramã ficou trêmulo Pasmo Suava frio Suava Ficava gelado Ficava quente Gelado Vermelho Amarelo Pálido Porque ele não entendia Ele queria matar o velho E de repente ele vai enaltecer o velho Não, não é possível É possível Com Deus todas as coisas É possível Mas aí aconteceu Que ele pegou o Mardoquil Levou, passeou Andou Brincou com o Mardoquil E guardou o cavalo E ele enfurecido de raiva Sangado Muito brabo mesmo Com aquilo tudo que ele fez Ele chama o rei Para bater um papo dócil Ramã tinha livre acesso Ele chama o rei Para bater um papo dócil E aí ele chega lá E ele diz Rei É o seguinte Existe um povo Ele não sabia Que Esther era judia Existe um povo aí Que eles não tem Os nossos costumes Eles não falam A nossa língua Eles não creem No que nós cremos Eles tem leis diferentes Atitudes diferentes Age diferente Fala diferente Veste diferente Tudo deles é diferente Rei Então eu pensei o que? Esse povo não obedece Nada do que nós fazemos Falamos e agimos Não servem os nossos deuses Não tem os nossos costumes Então para que Deixa esse povo no reino Viver um povo diferente Um povo estranho Então eu pensei o seguinte Rei Açoeiro Eu quero te dar Dez mil talentos de prata Eu quero dar Dez mil talentos de prata Para que esse povo Seja morto Esse povo seja exterminado Acabado Dissipado Dizimado Da terra Eu darei dez mil talentos de prata Amigo Presta atenção Dez mil talentos de prata É muita prata Um talento É quarenta Um talento É quarenta e dois quilos Ele ia dar Dez mil talentos de prata Dez mil talentos de prata São Quatrocentos e vinte mil quilos de prata Quatrocentos e vinte Mil toneladas Quatrocentos e vinte mil quilos de prata Amigo Talvez você não está com noção Do que eu estou te dizendo Então tá Cada carro pesa em média Novecentos Mil Mil e cem quilos Mas fecha todos os carros em mil quilos Cada carro hoje pesa mil quilos São quatrocentos e vinte mil carros O peso de quatrocentos e vinte mil carros Era o peso da prata Que Ramã estava dando Para os homens que matassem os judeus Quatrocentos e vinte mil quilos de prata Meu amigo É muita Mas muita coisa Há cidades no Brasil Que não comporta nem a metade Desses carros Quatrocentos e vinte mil carros Imagina o peso de quatrocentos e vinte mil carros Era o peso da prata Que ia ser dada Para matar todos os judeus Aí Açoeiros Entenderam o que se passava Ele falou Não faz o seguinte Já que esse povo não obedece Nossas leis Nossos deuses Tem costumes diferentes Tudo diferente Para que deixar um babaca Um bestão desse viver Faz o seguinte Eu mesmo vou dar da minha prata Não dá não Ramã Eu mesmo vou dar Eu mesmo darei da minha prata Eu vou pagar para os mercenários Matar Fica sossegado Fica tranquilo Não gasta do seu dinheiro Eu mesmo vou fazer E Ramã fica todo show Todo feliz Aí acontece que Ele vai Tudo alegrão Tudo feliz Para sua casa Bacana Vão matar os judeus Vão matar todo mundo Porque eles não tem os nossos costumes E tal Agora entra você amigo Agora entra a nossa vida Eu me lembro 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 que quando eu me converti Ao cristianismo Quando eu aceitei o evangelho Na minha vida Foi na década de 90 É mais ou menos 92 Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro que quando eu me converti Ao Senhor Jesus Aceitei o evangelho de Cristo Na minha vida Naquela época É O comportamento da igreja Ah não Então a igreja não é os quatro parentes A igreja somos nós Tá bom Você O seu comportamento Talvez você aceitou Jesus Em 2000 2010 2011 2012 Sei lá Quando você aceitou Jesus Acontece que Eu quero te falar Sobre as mudanças Que o cristianismo teve As mudanças Que você teve Ou seus Antepassados tiveram E que está refletindo em você E talvez você não sabia disso Mas hoje você vai saber Porque você pode ter a oportunidade De voltar ao primeiro amor É Então entenda bem Na década de 90 Foi quando eu conhecia Cristo E presta minha atenção Na década de 90 Ramã Que simbolizava o carnaval Quando o carnaval vinha Mardoqueu Que era a igreja de Cristo Mardoqueu ficava em pé Não se curvava o carnaval Na década de 90 Quando a Globo E outros canais Anunciavam a novela Eles não se curvavam Para assistir a novela Naquela época Eles não se curvavam A nenhum time de futebol Ninguém assistia futebol Todo mundo estava Fintos em Deus Naquela época de 90 Amigo Ninguém se curvava As vaidades Ninguém estava nem aí Por vaidade As pessoas estavam Firmes em Cristo Naquela época Amigo Ninguém se curvava A tantas coisas A tantos ramãs Que vinham e voltavam Carnavais Vinha carnaval E os Mardoqueu Em pé Resistente Na palavra de Deus Firme Nas palavras de Deus Naquela época Meu amigo Todos estavam ali Seguros Na palavra de Deus Ramã ameaçava Ramã voltava Ramã entrava Demônio saia Demônio saia Demônio ia Carnaval voltava Fins de ano Ia Fins de ano Voltava Política ia A política voltava As novelas iam As novelas voltavam Os filmes de lançamento Iam Os filmes de lançamento Voltavam E tudo ia E tudo ia E voltava Mas os Mardoqueus De Deus Estavam em pé Em pé Mas aí Ramã Ele descobriu Uma coisa Eu não posso Ser inimigo Desse povo Eu preciso Ser amigo Eu vou Infiltrar Dentro desse povo Eu vou me misturar Com eles E quando eu misturar Com eles Eles se misturarão Comigo E quando eles Se misturarem Comigo Eles estarão Cumprindo a palavra Que Deus disse Aquele que Constitui-se Amigo do mundo É inimigo De Deus E Satanás Ele fez um papel Excelentíssimo Vamos lá Não diga você Que Satanás É besta, idiota Trouxa É tabaca Que não é Ele fez um papel Excelente Ele entrou Dentro dos templos Já que você Não quer que eu fale Que a igreja Não é as quatro Paredes Eu vou dizer Que ele entrou Dentro dos templos Tá bom É isso aí Aí ele foi Entrou dentro Dos templos Onde estava Centenas de igrejinhas Centenas de igrejinhas Ele entrou Dentro do templo E começou Com uns hinos Meio ritmada Balada E falar Olha que bacana Isso é gostoso Olha só que bonito Nós estamos louvando a Jesus Nós não estamos Cometendo nenhum erro Aí começou Com umas músicas Mais pesadinhas Mais ritmadas Mais ritmadas Mais ritmadas Hoje nós não conseguimos Decifrar o que Que está louvando a Deus O que é carnaval Dentro da igreja Hoje não tem mais Decifração Hoje não tem como Descodificar O que que está louvando a Deus O que que está louvando ao homem São hinos Referente a marido e mulheres São hinos referente A vidas conjugais Hoje não tem hinos Como os das armas cristãs Que adoravam somente a Deus Aí o diabo começou a dizer Olha faz o seguinte Vamos pregar assim Vamos pregar light Pra que morrer de calor Em cima do púlpito Camarada Pra que rapá Vamos lá Tira paletó Tira gravata Prega só de camisetinha Mostrando os músculos Que hoje você foi na academia Pra que você Ficar todo sufocado Dentro do paletó Dentro da gravata Rapá Pra que isso Então Satanás Ele entrou dentro do templo E começou a falar Com cada igrejinha O que que as igrejinhas Deveriam fazer E as igrejinhas Começaram a se curvar Sabe Mardoqueu Ficava em pé Mas aí Ramã Percebe O diabo Começou a entender Que ser inimigo Da igreja Não era bacana Ele precisa ser Amigo da igreja Porque aí Sendo amigo da igreja A igreja Será sua amiga E aí Constitui-se amigo Um do outro E afasta-se de Deus Sem perceberem É o que aconteceu Com Sansão Sansão Era um homem Cheio do Espírito de Deus Cheio do poder Cheio da força Cheio de tudo Mas aí Sansão começou a brincar O diabo Começou a chegar Sansão Oi Tu és bonita Tu és show Tu és bacana Pra que tudo isso Sansão Pra que Conta onde é sua força Rapaz Você é charmoso Bonito E fica escondendo Força Sansão Você fica aí Babacando Rapaz Perdendo tempo Matando gente Sansão Para com isso Sansão Vamos lá Conta pra mim Tira uma folguinha Rapaz Deita aqui Deita no colinho Tira a folguinha Sansão Aí Sansão Deita na cara No colo da mulher E a mulher Começa a apaziguar Começa a acalmar O sono vem E ela mete a tesoura E depois ela fala Os filhos teus Vêm sobre ti Sansão Aí Sansão Acorda nervoso Furioso Me atrapalhou De um sono bacana Me atrapalharam De um sono legal Me atrapalharam Me tiraram Do meu sono gostoso Ah mas eu vou vingar Eu vou vingar Eu vou destruir tudo E aí ele começa A fazer força E faz força E nada acontece Mas a Bíblia Dizem que E não sabia Sansão Que o Senhor Já havia Saído dele Ah meu amigo Essa passagem É forte demais É que você Não deve estar No espírito Mas essa passagem É muito forte E não sabia Sansão Que o Espírito De Deus Havia se Esvairado Ido embora Deixado O Abandonado E aí acontece Que quando Sansão Tenta usar Do poder De Deus Do espírito De Deus Da força De Deus Da autoridade De Deus Do monte De coisa De Deus Ele não tem mais Porque ele contou O segredo Ele fez amizade Com quem não deveria Fazer Que é o seu caso Já que você não quer Que eu fale Templos Igrejas De uma forma geral Eu tenho que dizer Que é você Que é a igreja Então tá E aí aconteceu Que Sansão Arrancaram os dois olhos Dele Temos que tirar Primeiro lugar os olhos Para que nunca mais A veja É o caso Que Satanás Fez com você Arrancou seus dois olhos Espirituais Por isso que você Acha que tudo Que você está fazendo É o certo Que o caminho Que você está seguindo É o caminho certo Mas no livro De provérbios Está escrito Que há caminhos Que para o homem Parece perfeito Mas são caminhos Que conduzem a morte Por isso meu amigo Que você está um fio Para você correr espiritualmente Cego você já está Porque se você Estivesse enxergando bem A luz da palavra De Deus Você não estaria Onde você está Você não praticava O que você pratica Você não seria Amigo do mundo Você seria Inimigo do mundo Você não seria Convivente com o que O mundo faz Você não seria Convivente Você pode observar Você pode observar Que a sua presença Não incomoda o mundo A sua presença Não incomoda Satanás Você indo na igreja Com a Bíblia Você não incomoda ninguém Ninguém te chama mais De aleluia irmão Carne no prato E farinha na cuia Ninguém te chama mais Olha o homem Da capa preta Ninguém te chama mais Olha o crente quadrado Ninguém te xinga mais Você ficou colivente Você ficou amigo Você ficou passivo do mundo Porque Satanás Colocou na sua cabeça Isso Precisamos ser amigos Amiguinhos Papapinha Papapinha Não vamos arranhar não Arranhar dói Arranhar fica maca Fica cicatriz Fica amiguinho E aí amigo Você não incomoda Mais ninguém Você pode observar Você vai no churrasco Você não incomoda ninguém Você vai no futebol Não incomoda Você vai no aniversário Não incomoda Você anda pela rua Não incomoda Você indo na igreja Não incomoda Deixando de ir para a igreja Não incomoda Observa a sua vida amigo Você não incomoda Mais ninguém Nem a diabo Nem Ramã Nem ninguém Com a sua presença Há um erro em você E esse erro é Falta de Deus A falta de Deus Na nossa vida Quando nós não incomodamos o mundo É porque falta Deus Jesus aonde chegava Ele incomodava Jesus aonde chegava Era um incômodo Os religiosos Não a toleravam Queriam esmagalhar ele Aonde Paulo chegava Queria esmagalhar Vamos matar esse cara Aonde os apóstolos Chegavam E grandes homens da Bíblia E também grandes homens Fora da Bíblia Aonde chegavam Esmagalhavam Eu me lembro Eu me lembro Que quando eu era criança Na década de 90 A gente ia para a igreja Eles xingavam a gente Olha o crente Crente da bunda quente Olha o crente do livro preto O livro preto O livro da capa preta Rapadura quadrada Olha o crente besta Aleluia Irmão Carne no prato E farinha na cuia Meu Eram tantos nomes Que a gente tomava Era perseguição Aí sim Era bonito Nós estávamos vivendo A vontade de Deus Porque nós éramos Inimigos do mundo Inimigos de Satanás Inimigos de Ramã Nós éramos inimigos deles Mas aí Satanás entrou no templo E no templo Ele viu as igrejinhas Porque você não quer Que eu fale igreja Igreja Você quer que eu fale Você Eu sou igreja Então ele entrou Nas igrejinhas Usando o som Do templo Usou o som Do templo Púlpito do templo Usou o chão Do templo Usou o teto Do templo Usou a puniteza Do templo Usou tudo Do templo Para poder enganar As igrejinhas E aí transformou você No que você é Hoje você ora Não acontece nada Você pede batida Com o Espírito Santo Não acontece nada As igrejas não curam É pura fantasia Pura macumbaria Pura feitiçaria Dentro das igrejas É puras oferendas A deuses Que não está nem aí Com aquilo É tantos sacrifícios A da com As igrejas de hoje Estão me lembrando Aqui agora É de Deus As igrejas de hoje Estão me lembrando É o povo ali No Monte Carmelo Com Elias É eles se cortavam Se cortavam E dizendo Da com Da com Da com Da com Da com Responda nos da com Eles se estraçalhavam As igrejas de hoje Estão da mesma forma Leva muito dinheiro Leva carro Leva seu sacrifício Leva isso Leva dinheiro Leva carro Leva laranja Leva maçã Leva pena Leva uva Leva feijão Leva arroz Leva tudo Para dentro da igreja Para ver se chama A atenção de Deus Para Deus dar para ele A mansão Para Deus dar para ele A melhor casa da cidade A melhor casa do bairro Oh meu amigo Você está igual a eles O povo que estava Em cima do Monte Carmelo Se retalhando Meu amigo Não tenta ser amigo do mundo Não tenta ter as riquezas Que o mundo tem Ser bonito como o mundo é Seja perfeito para Deus Talvez não seja essa a mensagem Que você queria ouvir de mim Mas não é de mim mesmo É do Espírito Santo de Deus Para você Eu sei que você vai xingar Vai falar mal de mim Nos comentários Mas quanto mais você falar mal de mim Melhor vai ser Porque eu sei que eu estou Incomodando você Eu sei que eu estou Incomodando a sua atitude A sua crença A sua rebeldia Para com Deus Eu sei que eu estou Incomodando a sua amizade Para com o mundo Para com o carnaval Futebol A novela E tantas outras coisas Mas que você Virou-se amigo Você alienou-se Transformou-se amigo Fez um casamento Com esse mundo Casou-se com as coisas Que o mundo tem que te oferecer Então Eu sei que você vai xingar Vai falar mal Mas aí eu vou entender Que quanto mais mal Você falar Mais eu sei Que eu estarei perto de Deus Mais perto eu quero estar Meu Deus de ti Eu cantar eu não sei cantar nada Mas é isso aí amigo Um abraço a você Espero que você reflita nessa mensagem Não era a mensagem que você gostaria de ter ouvido Mas é a que Deus quis falar para você Esté estava no palácio Foi a última esperança para os judeus Essa palavra que hoje também pode ser a última esperança para você Ela pode te libertar hoje da morte A forca de 50 convos Estava preparada para Mardoquil E ele não morreu nela Ele foi exaltado por Assuero E Deus está aqui Para exaltar a você Através dessa palavra Se você der crédito A palavra do Senhor Um abraço a você E até o próximo vídeo